Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje nós estamos aqui no castelo Hã? É nada! Estamos aqui no castelo aqui Vamos fazer um carregamento ali pra frente ali No castelo, no Pará aqui Agora é seis e pouco da manhã Acabamos de acordar Já me meio a luz ligada ali, vamos ali tomar um café e descer pra fazenda Que deu uma chuva hoje de noite Chuvou muito boa Mas não vai na beira do asfalto ali, não tem problema E vamos ali Tomar um café agora Olha os três caminhões aí Vamos lá Ali é a rodoviária ali Mercado Sol Nascente Mila é a rodoviária Tomar café lá Vamos que vamos Acabamos de tomar café ali Estamos indo em busca do caminhão ali agora E acelerar pra fazenda É? Isso aí mesmo Bora Rapazes, eu acho que eu tava falando castelo Pra vocês aí Mas não, aqui é o mil O mil, o mil, o mil Aqui é o mil, tá? Não é castelo não Tava falando enganado pra vocês aí O castelo é mais pra baixo lá E aí, bora que bora O castelo já ficou pra trás O mil Não sei porquê que eu tô confundindo É o mil O mil Não é castelo, é o mil O castelo também dá pra trás Mas ali onde nós sábado era o mil Bora Tá vindo aí, bruna? É, rapaziada Aqui choveu bom, hein Onde você olha No lado aí tem poça d'água Tá doido Acho que foi boa demais aqui É, rapaziada Acabamos de entrar aqui dentro da fazenda Tá meio lisinho ali, ó Um aterrozinho novo Porque eu acho que vai embora Vamos ver aí Ó, Caeta deu uma escorregada Parou patinando Foi não É Chuvarada, moço Começou a chuvarada Bora que bora Aí, rapaziada Acabamos de subir ali Subi correndo ali Pena mate erguida Aí eu subi Vamos E aí, nós chegou aqui agora O cara falou que nós temos que sair na BR de novo Ir lá no secador pesar E voltar É pra acabar, né, cara Espera entrar dentro pra falar Aí de boa Ali pro rumo pro curral Ali também tá um barro só Bora que eu acho que vai dar um vídeo barro Pena que meu celular tá acabando a bateria, hein, rapaziada Meu celular tá acabando a bateria Cês acreditam? Vou ver se eu consigo com ele pra carregar Aí, rapaziada O André vai descer aí agora Tem que descer pra Vai lá pesar Olha lá, ó Como que escorrega Ó Paz, eu vou aqui Ó, já escorregou lá, ó Tinha falando pra ele que a gente tava ali Esquerra escorregar, moço Ó, ele tá tentando sair devagarzinho Ó, o cavalo, ó Bem devagarzinho ele tá indo Ele tá descendo, meu padre Alinhou de volta Assim, rapaz O cavalo ali espanha Deu uma vez pro barranco tudo Próximo, mas carregado aí Será que nós desce? Vai carregar o carro já trabalha, hein, né Tá trabalhando Carregado já secou Aí, rapaziada Acabamos saindo No assalto aqui de novo Parei patinando um pouquinho lá Mas consegui sair de boa E bora que bora Vamos ali pesar no secador ali E eu voltar pra lá de novo E passar o buraco de novo E subir de novo Bora que bora Vamos ver Nós tá vendo pra ver Como que passa a carregada ali, hein É nada doido Escorregar pro barranco lá É um tchau Vai fazer rolo de óleo? Não É, tamo aqui na balança Pra pesar Não vem ver se a carreira Passa aí de baixo Mas passa Tamo todo mundo ali Outro tem bonitinho Só tem barranco lá pra descer Vai carregar dentro Não tem vazio Tem que não mexer Né, Bruno? Não dá Aí na hora de sair, Bruno Dá pra jogar aqui, ó Sim É, não tem não Viu de lá e não tem Pega não Já é de aqui em cima O cara vai ficar lá Aí, rapaziada Tamo dando balão aqui Atrás do secador aqui Pra ver se entra ali Mas eu acho que entra sim Vamos ver Não, não tem boca Tem que ligar o pretexo Vamos que vamos O menino tá falando Que tem que sujar o pretexo Não tem boca não Que é passado pretinho No carreiro Tava limpinho Aí não dá nada não E aí, rapaziada Ali do jeito que Nós fomos lá do outro lado Não entrou Mesmo lá de baixo Vamos ter que entrar de frente E sair de ré ali Por aqui, ó Igual o outro menino Tá entrando ali mesmo Não entrou lá não Vamos lá Agora passando por debaixo Uns fios aqui Posso estar ali Aí, rapaziada Acabamos de pegar O assalto aqui de novo Vamos voltar ali Na fazenda do cara ali Demos conta de pesar lá Voltar ali Subir aquele morrinho de novo Mas o sol já tá saindo ali, ó Até a hora não é carregar também Já secou bem lá Consegui baixar o vidro meu aqui, ó Não tava baixando Consegui baixar Aí, ó Vamos descer ali de novo Descendo aqui de novo Subir ali de novo Mais uma vez Vamos ver o jeito que o André Vai subir ali Espera aqui, rapaziada Olha lá Ó, como que está escorregando A estradinha, ó O problema é ali Que ela tá escorregando ali, ó E lá em cima, lá Bora que agora é a minha vez Subir aqui Rapaziada Fiquei Escorregou demais pra cá, ó Olha lá, ó O problema é isso aí Carregado, ó E aqui, ó Como que é a ladeira Aqui, ó Se eu for Não adianta eu ponhar pra patinar Mas se for ponhar pra patinar, ó Pneumato erguido, né Os pneus novos Ele rasga lá em cima Mas não adianta O cara foi buscar o trator Do que forçar um caminhão, né Aí, ó E aqui é muita pedra Esse pneu É novo, caro Uns pneus desses Não adianta eu ponhar pra patinar, não Aí, ó Foi inteiro pra lá O Né obedeceu Escorregou Escorregado mesmo E agora ficou ruim pra nós descer, ó Porque Tinha aquele barranquinho ali, né Aí a carreta escorrega Esse braço ali Agora se ela escorregar de uma vez pra lá, ó E, ó Vixe, dá uma Uma zebra muito ruim Então, aí Primeira atoladinha do ano Começando a chuvarada Progresso É... Castelo Mil Vai ser no palco Perto do Progresso aqui É, ó Vou até tirar uma foto aqui Pra fazer como capa Aí, atolado O carrinho tá limpinho, ó Passado pretinho Ainda nada não Tem que trabalhar E sujar Olha aí, ó Onde é o problema aqui, ó Se a carreta escorregar pra cá Rapaziada Tô aqui esperando o trator ainda Foi puxar o outro menino lá em cima Dá pra vocês verem aí Mas tá puxando Que lá no embarcador Só encosta no trator Aí ele foi Puxar o outro lá Pra vir aqui pegar eu aqui Tamo aqui ainda Botina já tá surra Surra do boiadeiro Petrovisou O tanto que escorregou A carreta tá até alinhada Escorregou certinho É padrão O motorista tá dentro da cabina Não entra não Tem que ter uma ajuda De um profissional Ó, o profissional chegou aí, ó Esse aí é o profissional Aí tem a ajuda do profissional, hein? Acabem, acabem, acabem Tá bom já, né? Tá bom Aí rapaziada Acabei de sair daqui, ó Tô aqui já O trator puxou ali Olha lá como que pôs a saroba ali Vamos ver se o outro Porque lá é traçado, né? Vamos ver se ele vai subir aí É, tá começando Passar lá, ó Vem embora Esse é um barro colento Você escuta daqui Os barulhos dos pneus colando Olha lá em cima Olha o asfalto Onde tá passando o caminhão lá Bem aí eu escorreguei de uma vez Passou de boa A carreta escorrega Bora lá pra cima, bora Rapaziada Ali tá meio É um barro só Olha lá, ó Rapaziada Meu celular tá com 2% só de bateria Acabei de conectar ele aqui no cabo Aqui pra carregar aqui E aí eu vou ter que deixar ele aqui Uma hora que for minha vez lá Eu filmo pra vocês Mas lá é só no trator também, ó Pra manobrar a carreta no curral, né? O trieiro aqui, ó Até que é firme Mas tem que dar o balão, né? A carreta Aí ali é tudo gradeado Aí o trator vem ali pra puxar Aqui tá que é firme Aí eu vou Eu vou ir lá agora pra ver lá Rapaziada Tô indo lá manobrar Vou manobrar lá dentro E de ré aqui, ó É melhor que no trator Trator raça um monte de coisa lá E o André já terminou de carregar lá 43 boi Mas Grande a boiada, mano Grande, grande mesmo Aí nós vamos Vamos pra lá agora Agora que bora Aí rapaziada Ficamos de novo Aqui, ó Aí, ó Atravessado Tamo vazio ainda, né? Vamos aqui Atravessado De novo O tratorista Já tá vindo ali Pra puxar É Escorrega Não tem como ir de ré Escorregou tudo aí Cavalinho Tá bem Atravessado Só a carreta Tá ali em cima Da pista Aí, ó O embarcador é lá É, rapaziada Nós já terminamos de carregar lá Em uma carreira ali Primeiro afrontado Aí nós já vai descer Ali secou bem, ó Já tá bem seco Já É, ó Primeiro tá descendo aí O André Aí depois vem o O Barba Com o meu caminhão Ela desceu de boa Só foi pra filmar Pra vocês mesmo Pra vocês verem Como que já Desceu de boa Agora é o Barba Descendo bem devagarzinho Eu tirei a franquinha lá Pra apanhar o Negócio pro trator Puxar lá E o bigodinho também Tirei pra Passar ali Num facão ali Pra prevenir Nem precisar Mas pra prevenir Só pra não quebrar, né É bom Passou também De boa Ah, o queixão agora Passou também De boa Padrinho Também passou Tudo de boa Aí, tamo indo aqui Rapaziada Saímos da fazenda lá Tamo indo aqui Em busca da divisa Uma filinha aqui Os pessoal Tá subindo devagarzinho Ali Bastante Dentro carregado ali Nós também Tá pesado Tamo que vamo Deixei meu celular Carregando aqui Não carregou não Tá em 3% ainda Daquela hora lá Da fazenda Acho que o carregador Ali deu problema Só tô Deixando na tomada Aqui mesmo Só pra não desligar Pra tá filmando Pra vocês Acho que deu problema No carregador Ver o que que é Aí rapaziada Tamo indo aqui Com tudo Bora que bora Sua vidinha aqui Foge Mas as descidas Embalem Cê tá doido Bora que bora Prontamente Os meninos Tôndo não parar aqui ainda Daqui a pouco Logo na frente Ali a divisa Pra efetuar O descarregamento É rapaziada Tamo Já acabamos Passar ali A primeira Reserva O Primeiro posto fiscal E tamo indo aqui Celular tá acabando A bateria De novo Carregador ali Acho que agora Pifou mesmo Tá em 1% Aí se A partir desse momento Se o vídeo Não tiver mais É porque acabou mesmo Agora o que eu filmar Daqui pra frente É lucro Bateria tá acabando 1% Amor de Deus Tamo parado aqui No segundo posto fiscal Aqui ó O Barba vai lá Carimbar a nota Tem como eu tirar Aqui o celular daqui Pra mostrar pra vocês Senão ele vai desligar Tá em 2% E eu já ponhei No negocinho Da geladeira ali ó Eu acho que é o cabo Que tá com problema Desliguei a geladeira E põe no negocinho Da geladeira lá ó Acho que é o cabo Que tá com problema É rapaziada Já escureceu já Tamina aqui Que fica mais claro Nessa Opção Tamo indo aqui Tamo chegando No Guarantã Aqui já ó As luzes lá em cima Graças a Deus Tudo certo Agora é só Figurismo Bora que bora Tchau Tchau Tchau